Gustavo Muniz, oitavo colocado aqui no Marathon, uma bad beat bem sofrida na queda. Gustavo, primeiro vamos lá. Um torneio longo, chegar na mesa final, apesar da forma como você caiu, qual é o sentimento que fica? Tá satisfeito? Cara, é muito difícil a gente falar, porque ainda, acontecer a mão faz o quê? Dez minutos, então a gente ainda fica num duplo sentimento, que dava pra ter sido mais, dava pra ter ido mais longe, só que infelizmente não deu, a gente tomou a decisão certa nessa última mão, foi um azer rei pra azaz, a mão foi perfeita, spot perfeito, a gente tinha tudo pra ser tip líder e brigar lá pelas primeiras posições, bem provavelmente chegar bem mais próximo do título, mas infelizmente não deu. Mas vamos falar de todo o contexto, de WCOP, de todo o clima, de jogar esse torneio, o Marathon, gostei muito do torneio, um torneio muito técnico, torneio de 100 minutos de blind, dá pra jogar o jogo, dá pra jogar o pôquer de verdade mesmo, eu jogo cash game, né, e eu tô mais acostumado a jogar o jogo deep, o jogo mais técnico, gostei do Marathon, passei por todas as fases de torneio, tive um momento curto também, consegui me virar, voltar, né, crescer meu stack e infelizmente chegamos na última mão ali e caímos na oitava posição. Mas valeu toda a experiência, eu acho que tenho muitos ajustes pra fazer no meu jogo, tô feliz com ele, mas acho que tenho ajustes, tive a experiência de jogar com muitos caras que eu admiro no mundo do pôquer, né, o Busquet jogou na minha mesa, considero um dos melhores jogadores do mundo, né, o cara, e é um cara que também não tem bracelete, quanto tempo o Busquet tá nessa aí, né, o cara foi coach de outros caras que já ganharam outros torneios aí muito grandes, Daniel Coma, então, cara, jogar esse torneio foi demais, chegar na mesa final, né, chegar numa mesa final de qualquer torneio do WSOP é muito difícil, e no primeiro torneio já ter essa experiência, cara, foi demais, infelizmente não deu o título, a gente caiu na Bad Beat, a gente tomou as decisões certas, como eu falei, tem ajustes pra fazer, mas muito feliz com o meu jogo, e bola pra frente, né, vamos continuar, vamos seguir jogando, seguir aprimorando, estudando, e o momento é tenso ter caído com a Bad Beat, mas eu só agradeço, né, tenho a gratidão, porque tem toda uma história ainda, se a gente for falar aqui, não vai ser suficiente aí pra entrevista do Gabriel, vou falar toda a história da minha vida do pôquer, no momento que a gente chegou, eu vejo que daqui a gente só vai, vai ser uma crescente. E você comentou que joga mais cash game, como que foi pra você estar em um torneio e contar com torcida, você não deve estar acostumado com pessoas torcendo pra você, como é que foi isso? É bem diferente, né, porque realmente o cash é muito individual, sozinho, tu vai lá, você joga o seu jogo, né, tem tempo, ah, quer ir no banheiro? Vai lá, vai no banheiro, torneio não, né, por ser um torneio mais técnico ainda, 100 minutos de blind, eu não sou um cara que gosta muito de sair da mesa ali, torneio, o tempo tá correndo e quando chega principalmente essas fases mais finais, cada situação, cada mão é uma oportunidade de tu aumentar o teu stack, então eu fico ali focado na mesa e quando eu vi mesa final começou a aparecer torcida, começou a aparecer brasileiro, foi uma loucura também, Instagram, começou a aparecer gente que, olha, eu não tive nem tempo de responder, então foi muito legal, né, começa em alguns momentos, começa a passar um filme na nossa cabeça, né, e foi muito legal essa experiência de jogar torneio, né, já joguei torneios lá no Brasil, mas nem se compara o que é o WCOP, né, mas torneios que são importantes assim no circuito lá do Brasil, né, CGP, o Gaúcho, né, tive a experiência em um deles de estar no hotel, de evento, é muito bacana, é muito legal, e aqui é como se fosse todo dia esse mesmo clima de quando tu tá no local do evento, do torneio, né, então vou continuar no cash game, que é o que eu realmente gosto, né, mas sempre que tiver oportunidade aí de jogar torneios com uma estrutura técnica legal, que eu gosto, né, de encaixar o meu jogo, eu vou procurar jogar, vou procurar jogar mais. Pra finalizar, vou revelar pra galera aqui o seu apelido da torcida, o Phil Ivey dos Pampas aí, se você quer lá do Rio Grande do Sul, conta pra gente como que surgiu esse apelido. Posso falar, surgiu, eu tava meio que no começo da minha carreira aí no pôquer, né, eu comecei a jogar em 2013, né, e jogava um home game com uns colegas do meu antigo emprego, e aí a coisa foi evoluindo, eu pensei, pô, vou jogar um cash lá no Clube Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, né, comecei a jogar um 3, a gente começa no mais barato, depois fui jogar a mesa 5-5, 5-10, e tem dois grandes amigos lá, o Barcelona e o Sheik, que eles resolveram me dar o apelido pela semelhança física com o Phil Ivey, e disseram que eu tinha um estilo de jogo parecido com o dele, não acho que é tão parecido, né, o Phil Ivey, a gente sabe, ele solta o braço, né, talvez naquela época até era um pouco mais, a gente dava uma espilzada ali também, né, muito longe do que era, do nível técnico do Phil Ivey, mas quem sabe a gente se aproxima um pouco mais, e o Sheik e o Barcelona disputam esse apelido, né, eu não vou dizer quem é que colocou, porque eles disseram assim, fui eu, o outro disse que, não, o Sheik disse que foi ele, o Barcelona disse que foi ele, né, e aí surgiu esse apelido lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todo mundo me chama de Phil Ivey, todo mundo me chama de Phil, tem gente que não sabe meu nome, tem gente que no mundo do pôquer não sabe que eu sou o Gustavo, né, e aí a galera acho que descobriu, e aí começaram, aí vamos Phil, vamos Phil, fazia tempo que eu não escutava, por estar morando aqui nos Estados Unidos, fazia tempo que eu não escutava ninguém me chamando de Phil Ivey, né, vê a ironia, o pessoal do mundo do pôquer aqui, lá por Miami, chama de Gustavo, né, Gustavo, e lá é Phil Ivey. É isso aí, agora partiu pra próxima então. É isso aí, vamos pra próxima, né, agora tem um tempinho pra gente conhecer Vegas também, até agora só foi casa, cassino, casa, cassino, porque o torneio é realmente uma maratona, mas valeu muito, valeu muito a experiência, quem sabe a gente não joga mais um torneio aí também, né, eu tava com essa ideia de jogar só o maraton, mas vamos pensar, vamos dar uma pensada. Isso aí, parabéns pelo resultado, viu? Obrigado, Gabriel, obrigado.